Tadalhinha, aqui ó, o importante, o filé, até agora, foi o que a gente viu. Mas pra se proteger de questões incomuns, eu vou citar duas coisas que algum tempo atrás a gente não via aparecer no design nenhum. Só que aí, claro, aparece uma questão sinivestibular, aparece outra, aí os autores das apostilas percebem que isso tá ficando recorrente e eles acabam inserindo um conteúdo a mais no material. É uma coisa bem boa. Se eu posso medir a resistência elétrica de um resistor, o contrário da resistência seria a condutância, certo? O contrário de resistir é permitir, é conduzir, certo? Então os caras perceberam o seguinte, pô, além de calcular a resistência elétrica, a gente pode calcular a condutância elétrica. O que seria a condutância elétrica que é representada por G? É, na verdade, o inverso da resistência elétrica. Só isso. Assim como no final da última aula de Física B, eu ia falar, até apaguei a equaçãozinha, que a vergência de uma lente é o inverso da distância focal, certo? Então na física, às vezes, para ficar prático, ou por frescura, o cara às vezes não está satisfeito em raciocinar uma grandeza que foi definida e ele define a grandeza inversa porque ele prefere raciocinar o contrário. Então, se resistência mede a capacidade de resistir à corrente elétrica, condutância mede a capacidade de conduzir. E já que é o inverso da resistência, G igual a 1 sobre R, certo? E a unidade de condutância é uma unidade comum aí na tua vida, é o Siemens. Eu não sei como é que é que escreve o Siemens. Não tem dois N, nada ali, não tem dois N. Show de bola. Fraquinha, né? A família, né? Que ainda, de certa forma, está mamando no que inventou o patriarca morro lá, né? Bizarro, cara. Então, tu vê, os cientistas que outrora estudavam aquilo que nós estamos estudando hoje, deixaram para os seus uma herança que é basicamente infinita, né? Além da herança de estudar, a herança de ser um cara ligado à ciência, não ao charlatanismo, não a coisas do além, acaba que as invenções desses caras tomaram um vulto tal que hoje o nome dos caras estão relacionados a grandes multinacionais. Mais ou menos como aquela história avessa, né? A história da Volkswagen, lembra dela? Eu sempre fico chocado, né? Eu lembro que se não fosse Hitler, a Volkswagen não existiria. E tu não poderia andar de gol, por exemplo. Lembrando que toda a brincadeira começou com o Fusca, né, galera? Fusca foi um carro que o Hitler mandou encomendar para a guerra. Eu quero um carro que não precise de água e que seja robusto, né? Baixa lá no YouTube o videozinho do Fusca, a primeira propaganda que é incrível. Obrigada.